Hoje temos também, até no final do vídeo, abriremos... Sim, amiguinho, sabe? Cara, como estamos felizes! Uou! Seja bem-vindo a Missão Musical, amiguinho, neste canal que sempre te deixa querendo mais. Eu sou o Gabriel Camargo, a missão de hoje é fazermos... Nossa missão é fazer este react de Não Nega, de Matheus Carrilho. JAMA! Você que olha este colar, amiguinho, e diz assim... Gabriel, que legal este colar, por que você usa uma argola pendurada no pescoço? Vou te explicar, amiguinho. Porque eu acredito que a vida é assim, ó, é um círculo. Quem tá em cima hoje, amanhã, tá embaixo. Isso não é putaria, é só uma filosofia de vida. E eu acho que também só ajuda a gente a mudar. A gente entende que a vida é feita de movimento, de ciclos, de ciclos e de... Filosofia da suruba, isso aí, né? Isso aí, segundo o Fonza, que é nosso especialista em filosofia... Cabo Jabá! Tem o link aqui, tem frete grátis pra todo o Brasil. E a gente manda este colarzinho bonitinho, feitas pelas mãos de nossa querida Gux, que está ali neste momento sentado para comentar nossos queridos react. Já foi, Cabo Jabá. Já foi? Você continuou. Então, amiguinho, se você é super fã de Matheus Carrilho ou se você está curtindo, nossa missão é fazer este vídeo, produzir isso aqui pra você. E a sua missão, amiguinho, é deixar o like neste lugar. Vamos colocar uma meta de like agora, hein, gente? Se batermos 30 mil likes... 30? 30? 30 mil likes neste vídeo, a gente grava outro vídeo do Matheus Carrilho. Então é isso aí, bora lá fazer este react, porque aqui missão dada é missão curtida. Ah, aliás, pera aí, pera aí, pera aí. Hoje temos também, até no final do vídeo, abriremos... Sim, amiguinhos, sabe? Cara, como estamos felizes. Abriremos nossa plaquinha de 100 mil inscritos. Então fica aí até o final deste vídeo. Você que está na live também, bora lá fazer o react. Eu não vou nem perguntar quem produziu, não vou nem perguntar, não vou nem perguntar quem produziu. Ah, Jesus Cristo! Fonza, olha o nível que está chegando nessas coisas, cara. Está acontecendo agora, com essa pegada meio pop-funk, o que aconteceu com o sertanejo, cara? Está tomando um banho de qualidade, meu irmão. Os caras fodas estão entrando nesse mercado, está saindo uma caralhada de coisa boa. Vai acontecendo a ascensão dos estilos, né? A galera vai meio que migrando, né, cara? Mas essa galera que está produzindo, tanto o Felipe Sassi, quanto o... Luke, seu beatin' moment. Isso. Os caras mandam muito bem, né, cara? Na sonoridade, na escolha dos estilos. Eu tenho gostado bastante. Sim. Aliás, o... A gente falou que também já dos primos, o João, que é lá um dos primos, chamou... Me chamou-me no Instagram, disse que assiste aqui o Missão Musical, curte pra caralho. Ficamos muito felizes com isso, de saber que os... Aliás, o próprio Matheus. A gente está gravando porque o Matheus Carrilho propôs-nos um desafio de fazermos o react da música dele. Falei, vamos lá, então. Aqui me salveu da emissão curtida, bichão. Caso você esteja chegando agora, amiguinho, vamos te explicar por que que... Olha só que interessante. Você que está aí começando e diz, eu não tenho grana para gravar um clipe, não sei o que, não sei o que, não sei o que... E todo esse monte de bullshit de quem está começando e tem um monte de crença limitante e não trabalha o que tem que trabalhar de fato. Vamos aprender. O que acontece? Olha, isso aqui chama-se Product Placement. Um tipo de merchan. Como que funciona isso para um artista quando ele está em alguma produção? A marca é muito interessante para uma marca anunciar através de um artista. É vincular o branding dela, os produtos dela. Então, isso é uma puta estratégia. Aliás, é bem antigo já que dá para se fazer isso. Tem filme, tem vários tipos de produção. E em clipe é uma ótima alternativa para você que está começando aí e encontrar formas de se aliar à marca. Você não precisa começar com uma marca grande. Você pode começar com uma marca que esteja aí no seu patamar e está tudo bem. Você não me é Eu vou ferver Sem você E se você não me é Eu vou ferver E se você não me é Pra quem nega, fã, fica no sufoco Vem que eu estou querendo demais Sai desse jogo Não me faz de bom Vem cá que eu estou pedindo mais Não vou voltar Não vou me acabar no brega Vem meu amor Não nega Não nega Eu vou sair Quem aparecer Eu vou estregar Um toquezinho De alguma coisa De funk, né Fonza Esse Olha, essa corda que entra aqui O que é isso? É um bandolim É um banjo É um violão Tem impressão que é tipo um som de cavaco O que é vinho Mas não o cavaco Não o som de cavaco Os caras gravaram o sample E eles tocam de uma maneira diferente Mas eu acho que no começo O Fonza aparece um pedaço Que lembra mais um som de cavaco mesmo Parecido com isso Mas lembra mais E esse estilo que o Rooks Trabalha é um toque trap Eu vou falar Trap Trap Que significa E ele mescla Armadilha A big Mano Eu rolei a bola Pra você meter uma big hug Eu não acredito nisso Legal o timbre dele, né? Achei massa Aliás, ele Não sei porquê Mas ele me lembra O Fred Mercury, né? Aparência dele É verdade Tem um branding ali Meio puxadinho E ele lembrando Que ele veio da banda UO, né? Vocês lembram? Lembra, Fonza? Da banda UO? Ah, eu lembro Com este nome Ele era, se não me engano, vocal Ele era vocal, não era, amiguinho? Aqui, ajuda-nos O Matheus acho que era vocal Da banda UO Acabou a banda UO, tá? Ou ele lançou um trabalho só Não, não, acho que acabou a banda Acabou, não? Acabou Você que está na live Você que não está entendendo O que está acontecendo Sempre que a gente grava A gente deixa uma live no Instagram Rolando Então sigam-nos no Sigam-nos no Instagram Que está aqui neste momento Brega, Funk, Pop e Trap Pronto Esse é o estilo Olha isso, cara E se você não vier Eu vou ferver É um... Um rolão meio... É, rolando uma menor harmônica ali Olha isso, cara Show demais Você não vier Eu vou ferver Eu vou ferver sem você É produção, cara Você vê como os estilos evoluem, né? É brega isso aí É um brega Onde? Onde que isso é? Brega? Os caras antigamente Brega era Amado Batista O Dair José Essas coisas aí Que a galera chamava de brega, né? É um outro lado Sim E agora Está evoluindo isso aí Eu não vejo nada de brega Pelo contrário Está sofisticado pra caramba Sim, sim Musicalmente falando Está muito show Exatamente Não só musical Acho que a questão do vídeo também Está bem... Tudo, tudo Tudo muito bem produzido A galera está chegando No nível gringo Vamos dizer assim É Estão bebendo na fonte E estão conseguindo chegar Isso que é o mais difícil Sim Muito massa Olha isso, cara Negócios contra canto Contra canto Cabuloso É, muito bom Muito legal Gostei do timbre dele também Nossa, muito bom, cara E a preocupação Em fazer um negócio de qualidade O conceito todo Está muito legal Não é um clipe bosta É flip-sace, né? Tipo, tudo muito Muito bem feito, cara Tudo conversando, né? Tudo conversando O clipe, a música O arranjo O cara Achei interessante também Que ele dança, né, cara? Ele dança legal Junto, né? Com a galera Dos bailarinhos aí Aí, ó Um fade-out, Fonza Pra... Será que está voltando? Fonza, você tem usado Fade-out aqui no estúdio? Muito bem? Cara, pouquíssimo Pouquíssimo Tem usado Bom, comentários amigáveis Tem nomes? Carla, Júlio, Kaique Marcos, Lívia e Douglas E tantos outros também Que não dá pra citar todo mundo Vieram complementar E deixaram um comentário amigável Lá no reaction Que fizemos da Pabllo De que aquela música Aquele número que ela deixa Cai na central da Pabllo Você liga lá Tem tipo uma Ura Quem aí já foi do Tele... Quem aí está comigo Nesse time dos atendentes De Telemarketing Sabe o que é Ura, né? Aí cai numa central Que fala Se você quer esquecer o boy Disque 3 Se você quer não sei o que Disque 4 Aí você diz que ele te direciona Toca um trecho de alguma música Da Pabllo Genial, cara Isso é marketing, meu amigo! Vamos agora sim Ao veredito final Vini O que você achou De Não Nega Matheus Carrilho? Eu achei legal Um estilo diferente O clipe eu achei bem interessante, né? Bem casado também com a música Gux! Eu não conhecia o trabalho dele Achei um trabalho muito bem produzido A música, o ritmo ali Que um pezinho igual o Alfonso falou Na música latina Que é uma música que eu gosto muito É um estilo que me agrada muito E pra mim tá show! Alfonso? Pra mim também, cara Eu já dei minhas impressões Do clipe aí Eu não conheci o trabalho dele É a primeira vez que eu vejo Mas eu achei bem interessante, cara Gostei da voz Gostei dele cantando A produção, o arranjo O clipe tá tudo bacana Tudo bom O cara O Luke tá com um probleminha de garganta? Ou vai falar? Achei muito interessante O clipe tem nem o que falar, né? Nosso grandioso Felipe Sassi E é isso aí Achei diferente também O estilo bigode dele, né? É um negócio que marca A imagem Branding 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 Você vai levar Você vai ver o bigode Você vai lembrar dele Mas principalmente Quando ele der bilhete, né, cara? Nossa Eu achei massa pra caralho Acho que nada que eu tenho a dizer aqui Complemento que já disseram Eu fiquei show de bola Lembrando Vamos ver se vamos fazer de novo Matheus Carrilho Se chegarmos a 30 mil likes neste vídeo A gente vai fazer de novo de outro vídeo Então, Matheus Você que está vendo aqui Pô Pô Ajuda aí a divulgar E vamos chegar nos 30 mil E agora? Chegamos para o nosso momento glorioso Quem pode fazer a trilha? E aí? Quem quer abrir, gente? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu acho que ela está empolgada Para abrir Leve impressão Vai, Gux Aê, garoto Vai devagar Para não quebrar Que acabou de chegar Logo, logo Chega de um milhão Logo, logo Chega Vamos lá É Big Hug Quer puxar um pouquinho? Aê Todo mundo Todo mundo vai abrir junto Isso aqui, pô Ó Uma fita cada um Aê, ó Vini Vamos lá, vamos lá Vamos lá Luke, você vai puxar um pedaço também? Are you ready, guys? Calma, veio o cartão de visita aqui Tem um designer gráfico que está oferecendo o serviço de frila A gente lê primeiro? Mostra a placa Primeiro Não, tira essa droga Mano, maluco do céu Jesus Cristo Peraí, ai Isso de mano Ele está muito feliz Peraí Caraca, moleque Pega a maquita lá, Afonso Plaquinha da hora, hein Oh, meu Que massa 100 mil subscribers É nóis, Fonza É nóis, cara É nóis, Gugs É nóis, Vini É nóis, Luke Amiguinhos Cara Estamos muito, muito, muito felizes Por esse momento Esse marco Porque a gente sabe o tanto que a gente trabalha O tanto que a gente se dedica Para fazer tudo isso aqui acontecer Mas, cara Parece clichê Aquele blá 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 Mas, mano O número que tem aqui É muito maior do que o que tem aqui Saca? O número que tem na placa É muito maior do que o número de pessoas que tem aqui Então isso faz com que Isso mostra de fato De que essa placa aqui Ela vem pra nós Mas ela só veio porque Tem você aí do outro lado assistindo Porque tem Todos nós Cada um de uma forma Cada um de um jeito Cada um contribuindo como pode Seja dando like Seja assistindo Seja produzindo Gravando, editando Cuidando de tráfego Produzindo Escrevendo scripts Seja o que for Então Amiguinhos Neste momento Eu gostaria Que você aí de casa Ó Prepare, hein Porque O vídeo só é legal O vídeo só é legal Muita gente só fala Porque é uma conversa Sobretudo essa conversa Começou com o Fonza Com o Luke E comigo Trocando uma ideia O Vini É o cara que nos ajuda Em tudo que a gente precisa De tráfego Ele que cuida disso A Gugs Faz toda a pesquisa Pra gente falar dos artistas E o Fabinho Sempre tá aqui participando Não só como especialista Mas com humor também Então amiguinhos Eu gostaria de bater palmas Para a equipe Para a equipe que eu tenho hoje Se Deus permitir Se Deus permitir No próximo vídeo É isso aí Tamo junto amiguinho Valeu Tchau 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 Tchau